Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aí no mais um quadro, mais um episódio do quadro Coleções, é com o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro, ele está mostrando sua bela coleção de miniatura, vocês vão gostar, as bicicletas top, vocês viram aí na foto, as motos também seriam de escala 1x12, olha uma escala diferenciada, eu nunca nem tive uma escala dessa, então muito bacana, acompanha aí, participem do nosso quadro, é só enviar o vídeo no meio dos nossos de comunicações, pelo Facebook ou Instagram, né, pra facilitar, normalmente o pessoal manda pelo Facebook, que é mais fácil, prático, vídeo no máximo, tá galera, 5 minutos no máximo, pra vir com qualidade, pra vocês poderem enviar, voz audível, né, fala alto, lugar bem iluminado, Olha pra nós, participa aí do nosso quadro, que é bem legal, para nós conhecermos as miniaturas de vocês, e falar em miniaturas, vou mostrar um pouquinho a mim, ó, vocês viram no último vídeo passado, quem não assistiu, volta lá e assiste, vocês vão ver, ó, o quanto estava cheio de pó essas miniaturas, né, terminamos o trato nelas, estão zeradas, limpinhas, olha só que maravilha, E rapaziada, deu trabalho, viu, nossa, deu trabalho, a gente começou às 4 horas da tarde, terminamos 10 horas da noite, só pra você ver, e claro, teve os intempéries aí, né, estragamos, por isso que eu não gosto muito de limpar, né, Mas acabamos estragando o limpador de para-brisa do Civic, tive que colar, acabei nem filmando pra vocês, podia até ter filmado, né, acontece, galera, no meio da limpeza, estragou, arrebentou, tive que recolar, qual mais que estragou? O tampãozinho aqui do Fusca começou a soltar, mas esse aqui não estragou, só tava soltando, eu coloquei a cola, rapaziada, deu trabalho, o símbolo aqui, na hora de limpar, só encostou, já quebrou, tive que colar o símbolo da Mercedes, é, por isso tem que tomar muito cuidado com a escala 18, galera, escala 1 por 18, é muito sensível, muito, 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 muito sensível mesmo, Olha só, já mostramos, um, intempere, né, dois, três, a minha esposa limpando, encostou aqui no Golf, jogou o espelho dele longe, do retrovisor, tive que colar também, ó, dá pra fazer um vídeo só de recuperação de miniatura, Ai, 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 e o volantinho aqui, ó, escapou, ele não quebrou nem nada, só escapou, deixa eu colocar um LED aqui, ó, tive que colar com o Super Bonder também, rapaziada, então, assim, foi um show de horrores, mas, em meio a tanta situação, estão todos salvos, limpos, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, Todos limpos, são salvos, é bonito ver as miniaturas limpas, né, rapaziada, é bonito, mas, dá muito trabalho, é isso aí, vamos lá para o nosso vídeo, que tá muito legal, com o Carlos Maurício, tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo. Bom dia, galera, sou o Carlos Maurício, campus do Goitacasa, estado do Rio de Janeiro, mais um canal aqui, mais um vídeo pro canal de Leandro, entendeu? Um vídeo curto, rápido, são duas motos, a prilha, uma branca, roda azul, uma prata, roda vermelha, aro vermelho, né, e duas bicicletas, vambora, o vídeo tá, o vídeo tá, muito bacana, beleza? Sou o Carlos Maurício, vambora, essa aqui é a branca, a prilha, a protéine, roda azul, essa prilha, galera, ela é italiana, tá, ela é feita lá na Itália, no Brasil, eu acho que eu nunca vi aqui no Brasil, não, ela, ela é importada, ó, olha a coisa linda da prilha, escala 1 e 12, as duas motinhas, escala 1 e 12, as duas discretinhas, escala 1 e 10, ó, 1 e 12, ó, olha a coisa linda, Essa é a prilha aqui, é 2020, olha o nome dela, a marca Mariska, olha o padelzinho, olha lá, o padelzinho, olha lá, agora tá pra ver, o padelzinho é analógico, o ponteiro, olha lá, mas bonito, né, linda, 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 olha lá, trazendo o padelzinho, dois cantos caros, essa é a branca que eu tenho, ok, a prilha, agora essa aqui é a prata, coisa linda, coisa linda, tá, roda vermelha, essa aqui é a roda azul, essa aqui é a roda azul, essa aqui é a 2023, já é o painel, já dela, o mostrador digital, descansos também, central, essa aqui não é central não, tá vendo, tem, não, essa aqui já tem central, e tem também igual aquela, né, mas essa aqui tem veículo central, ó, mostrcedor, disco, freia disco, freia disco e duas rodas, show de bola, aí, outro visores, essa é a escala 1 em 2 também, o painelzinho já é digital, olha lá, tá vendo, painelzinho digital, aquela outra já é o painelzinho analógico, essa aqui é a 2003, a outra lá é a 2020, olha, coisa linda, a prilha, olha que pneu, olha que roda, essa aqui são duas motos que chegaram pra mim, moto, a prilha, tá aí, quem gosta de moto, coleção, eu faço coleção de moto também, tá turminha, eu faço coleção de moto, essa aqui já completou, já, eu já tenho 8 motos, uma roda vermelha, ela é italiana, a prilha é italiana, fabricada lá, mas no Brasil, nunca vi ela aqui no Brasil não, lá vão embora nós de bisquetinha, as bisquetinhas são essas aqui, olha lá, tá vendo, a escala 1 em 10, só que a 1 em 10 aqui vem maior que a amarelinha, essa aqui eu acho que é 1 em 8, não sei, essa aqui que é 1 em 10, essa amarelinha, olha aí, correntinha, trabalha, funciona, tudo funcional, pedalzinho, olha, olha o pedalzinho, olha, olha, roda, rodinha, roda, pedalzinho, tudo funcional, silizinho, vidãozinho, cala em 10, pote de água para levar, silizinho, vidãozinho, canhal, tem uma amarelinha, e a vermelhinha, eu também construí um bicicleta, eu também soltei essas duas bicicletinhas, a roda, eu estou colecionando, aí tem essas motos, essas duas motos, valeu, é um vídeo curto, de 4 minutos, 4 minutos um pouquinho, isso aí é para, quem gosta de moto, está aí, valeu, luz abrida, 1 em 2020, essa aqui é 2023, ela é fabricada na Itália, no Brasil nunca vi ela não, ela é importada, mas, é uma máquina, é de mil cilindradas as duas, um abraço, fiquem com Deus aí, sou Carlos Maurício, abraço, bom carnaval para todos, hoje é quinta-feira, abraço, fiquem com Deus, tchau, fui! E aí, Tchau, 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 tchau,